Oi pessoal, como contar para o seu filho que ele tem traços do espectro autista? É uma angústia muito comum nos pais, mas eu conto para o meu filho ou eu não conto? E se ele perguntar, e se ele nunca souber, dá para a gente disfarçar? Como é que eu faço esse momento de revelação? Bom, primeiro que a gente precisa pensar que a verdade liberta. Sempre, sempre, sempre que a gente puder falar a verdade. E nessa situação é a mesma coisa, todo mundo merece saber o que tem, até porque as crianças quando crescerem vão perceber que elas têm algumas coisas diferentes do padrão social, do padrão comum. Que elas têm alguns interesses restritos, que elas têm algumas dificuldades que outras pessoas não têm, que elas têm algumas facilidades que outras pessoas não têm, mas que as tornam um pouco diferentes ali nos grupos. Como contar? O melhor é que essa informação esteja introduzida na família de um jeito leve desde sempre. Então que a gente possa falar sobre isso. Ah, olha só, isso aí que você está fazendo faz parte das características do autismo, hein? Nós precisamos da sua ajuda para melhorar isso. Filho, está tudo bem, eu entendo que você está precisando mexer suas mãos, que você precisa fazer esses comportamentos repetitivos. Vamos lá para o seu quarto ou vamos para o banheiro para você fazer esses movimentos repetitivos. E tratar do assunto autismo na mesa, na sala, conversar com as pessoas de um jeito leve, de um jeito natural, como se a gente estivesse falando de qualquer outra característica da criança, qualquer outra característica da família. Então a melhor forma é nunca ter um grande momento de revelação, com um chorando, o outro mostrando pesar e tristeza. Mas que essa aceitação já comece ali dentro do núcleo familiar e que ok, tem autismo aqui em casa, tem autismo e está tudo certo e vamos levar a vida com essa história de autismo mesmo, vamos tratar comportamentos e vamos falar naturalmente que aquilo existe, que isso faz parte do espectro, que esses comportamentos fazem parte do quadro. Para que essas pessoas possam ter segurança de naturalmente falar isso um dia que elas precisarem. Agora, omitir, esconder e tratar como um assunto pesado só vai trazer mais angústia para a criança quando ela crescer. Conheço várias crianças grandes, adolescentes, que são verbais, que sabem que tem alguma coisa irregular, mas que a família não aceita contar. Eles sabem que tem algumas coisas que são diferentes, porque senão não teria nada. Então a melhor forma é sempre falar a verdade de um jeito leve e natural, mas tem que começar com a aceitação de nós adultos, de nós pais. Se você gostou desse vídeo, acho que ele pode ajudar?